Bom dia, pessoal! Que maravilha! Daniel Jackson aqui para mais um vídeo no Media Fan Fórum. E olha só que coisa, bicho! Hoje nós vamos falar de Michael Jackson e a SEGA, né? A produtora de jogos eletrônicos que foi bem popular aí na década de 90, né? Você pode achar até que é um assunto meio batido. Ah, eu já sei do jogo do Milwaukee que tem, mas lendo engano se você acha que é só isso. Na verdade, Michael e a SEGA tiveram aí vários encontros, vários reuniões, vários projetos em conjunto que vai ser bem legal de você poder conhecer agora, bicho. Então, bora lá! Só para fazer uma introduçãozinha rápida, né? A SEGA é uma empresa japonesa que foi fundada na década de 60 e começou aí a trabalhar com jogos eletrônicos, né? Com videogames, no início da década de 80. E o primeiro contato que ela teve com o Michael Jackson, que os dois tiveram ali em conjunto, foi em 1988, quando o Michael Jackson contatou a SEGA por conta de que ele queria produzir um jogo dele próprio. Ele queria dar alguma ideia ali de videogame e tal. Como o filme Moonwalker, né? Que inclusive tem o card aqui para você saber mais sobre ele. Se estava em alta naquela ocasião, a SEGA e ele decidiram então fazer um game baseado no filme Moonwalker. Então, toda a premissa do filme, aquela trama, o Michael salvando as crianças, virando robô, o Mr. Big, tudo isso está no jogo, inclusive com novas coisas aí, com novas fases que não tem no filme. E o próprio Michael Jackson, inclusive, ajudou a desenhar algumas dessas fases. Ele fez o design dos stages. O jogo foi um sucesso de crítica e público, né? Saiu para várias plataformas ali domésticas. Inicialmente saiu para arcades, né? Fliperama. E depois saiu, foi bem popular aí, nos consoles da SEGA Master System e Mega Drive. No ano de 1990. Já no ano de 1991, a SEGA finalmente estava batendo de frente com a sua concorrente Nintendo e o poderoso Super Mario, né? Por conta que eles haviam lançado Sonic the Hedgehog, o famoso jogo do Sonic. E eu trago essa curiosidade aqui porque é bem relevante a respeito de Michael Jackson, porque segundo o criador, né? O designer do Sonic, que é o Naoto Oshima, ele disse que os sapatos do Sonic, sim, os sapatos, são baseados na capa do disco Bad, por isso que eles são vermelho e branco. E são as cores predominantes da capa do disco Bad. Bem interessante. Porém, a amizade de negócios aí entre Michael Jackson e SEGA não iria apenas se resumir ao Moonwalker e a essa inspiração nos calçados do Sonic, né? Porque no ano de 1992, em dezembro, o Michael estava de passagem ali pelo Japão com a sua Dangerous World Tour. Ele resolveu fazer uma visitinha ali para a sede da SEGA, que fica em Tóquio. Nessa ocasião que o Michael chegou lá, o Sonic the Hedgehog 2, a sequência do primeiro jogo, estava bombando. Tinha acabado de sair em novembro. Porém, o motivo da visita do Michael ali era estritamente profissional, não é verdade? Porque ele queria conversar com a SEGA a respeito de uma sequência do jogo Moonwalker. Sim, quem sabe nós poderíamos ter tido Moonwalker 2. E o melhor de tudo que seria em realidade virtual. Claro, a tecnologia de ponta que estava sendo desenvolvida pela SEGA daquela época. Por essa ocasião, inclusive, que saíram várias fotos aí que a gente tem acesso pela internet do Michael com todo o quadro de funcionários aí da SEGA, né? Com o presidente Ahayo Nakayama, até com a recepcionista e, inclusive, com o próprio Ouriço Sonic, né? Por que não? Claro que todo mundo queria conhecer o Michael Jackson, bicho. E o Michael estava muito feliz ali de ter a oportunidade, né? Inclusive, o Michael estava vestindo uma jaqueta do Sonic nessa ocasião, que tem o S ali azul e branco. Muito legal. Inclusive, o Michael visitou ali um certo edifício da empresa naquele momento e ficou encantado com uma arcade lá, com uma máquina de fliperama chamada Megalus 50. E o presidente Nakayama, reparando esse interesse, né? Essa empolgação do Michael, deu de presente para ele uma máquina fliperama arcade Megalus 50 e ainda com dois games. Puyo Puyo, que havia saído um ano antes, e o novo Golden Axe, que era novidade ali no ano de 92. Então o Michael ainda levou pra casa um fliperamão e ainda com dois joguinhos lançamentos, bicho. E o Michael ali fez uma festa, né? Se divertiu bastante jogando Sonic 2, que como eu já mencionei, era recém-lançado naquela época, né? Mas o Michael estava mesmo interessado ali em conhecer o setor ali da realidade virtual que a SEGA desenvolvia e o presidente Nakayama resolveu mostrar pra ele. O Michael se divertiu muito ali jogando um simulador que se chama ES-1. E o único jogo disponível naquela época era um tal de Moogle. E o Michael se divertiu, deu vários gritinhos de empolgação e tal, inclusive bateu o recorde e apareceu ali no placar como o top score ali, o jogador que mais fez pontos e todo mundo aplaudiu dele nessa hora. E assim ficou combinado entre eles, né? E que eles iriam desenvolver uma sequência aí de Monalker para este simulador ES-1. Só que isso tudo que eu contei aconteceu em dezembro de 92 e foi oficialmente publicado pela própria SEGA em fevereiro de 93. E todos nós sabemos o que aconteceu de negativo no ano de 93. Pois é, quando as acusações contra o Michael Jackson se tornaram públicas em agosto, tudo foi interrompido, tudo foi colocado em pausa, tudo foi adiado, inclusive os projetos como a SEGA. E foi durante este período aí, este ano de 93, que um dos rumores, dos temas mais incertos que se tem a respeito de Michael Jackson é o seu envolvimento na trilha sonora da sequência de Sonic, o Sonic the Hedgehog 3. Porém, com o decorrer dos anos, com o passar dos anos, cada vez mais pessoas envolvidas com a SEGA no projeto e tudo mais confirmaram o envolvimento do Michael Jackson no projeto. Segundo Roger Hector, que foi um dos diretores da SEGA na época, o Michael Jackson realmente foi escalado para produzir a trilha sonora do jogo, porém, a SEGA resolveu vetar o nome dele dos créditos por conta que as acusações se tornaram públicas. Porém, quando o jogo saiu para o Naga Drive em fevereiro de 94, muita gente ali reparou algumas semelhanças, algumas similaridades entre as músicas do game, das fases, e com algumas músicas já lançadas do Michael Jackson, como Jam, Smooth Criminal, entre outras. Além disso, o engenheiro do som Brad Buxer, que sempre foi um fiel companheiro ali do Michael Jackson e fazia parte da equipe que estava produzindo as músicas, ele aparece mencionado nos créditos do jogo, o que mais uma vez meio que confirma ali o envolvimento do Michael Jackson, né? Segundo Buxer, contradizendo o diretor da SEGA, o Michael não quis o nome nos créditos por conta de que ele não gostou da maneira que o console 16-bits, o Mega Drive, reproduzia as músicas produzidas em estúdio. Ele não ficou muito contente com a sonoridade, e por isso pediu para o nome não aparecer nos créditos. No ano de 2018, um dos criadores do Sonic confirmou o envolvimento do Michael Jackson na obra, e inclusive disse que tem uma fita do Michael Jackson a capela cantando como deveria ser a faixa do Sonic 3. Imagina a raridade que esse cara tem em mãos hoje. Já em 2022, quando saiu o game Sonic Origins para os consoles ali do momento, que nada mais era do que os três primeiros Sonic, Sonic 1, 2 e 3 da década de 90, remasterizados, mais bonitinhos ali, mais polidos para a geração atual, as músicas do Sonic The Roadhog 3 foram totalmente alteradas. E mais uma vez, um dos produtores antigos, um dos designers originais do Sonic, que o Yuji Naka postou no Twitter que achou estranho a música ser alterada, já que no original a SEGA usou sim a música do Michael Jackson. Porém, depois ele tentou de conversar, dizendo que estava usando um tradutor do inglês e que talvez estava sendo incompreendido. Será? E que ele estava se referindo, na verdade, a um vídeo do TikTok a respeito de Sonic Origins que tem uma música do Michael Jackson que a SEGA oficialmente postou no canal deles. E mesmo com a SEGA nem negando, nem confirmando o envolvimento do Michael Jackson, é muito estranho mesmo que as músicas sejam alteradas, as músicas que ele supostamente havia trabalhado, sejam alteradas em todos os relançamentos do Sonic The Hot Hog 3, posteriores a 94. São aqui para a gente de fora que parece que eles precisariam de alguma autorização, alguma permissão, né? E resolveram não se dar o trabalho. Ainda por essa época, outro projeto muito importante com a participação do Michael Jackson, uma participação muito grande, surgiu. Só que eu vou falar no fim do vídeo porque ela foi revelada anos mais tarde. Então fica aí porque é muito bom. E uma coisa que eu reparei é que o Michael parece ter ficado um pouco chateado, um pouco mal voado, com possivelmente essa traição aí da SEGA após as acusações de 1993, por conta de que, em algumas ocasiões posteriores, ele fez questão de mencionar que quando ele gostava de videogame, era sempre da concorrente direta da SEGA, a Nintendo, né? Como nesse trechinho dessa entrevista de 1996 com o Molly Meldrum, lá na Austrália. Presta atenção. E na ocasião do nascimento do seu primeiro filho, o Prince, lá em 1997, o Michael fez um ensaio ali para a revista Life. Por coincidência ou não, ali do ladinho da gente consegue reparar um Nintendo 64, sem um console da Nintendo, inclusive com a fita do 007 GoldenEye. Dando a entender, pelo menos a meu ver, que ele está querendo desvencilhar a imagem dele com a SEGA, né? Por conta de que já seria a segunda ocasião que um console da Nintendo ali, que é uma marca Nintendo, aparece ao lado dele. Bom, mas mesmo que isso seja verdade ou não, em 1999, o Michael e a SEGA novamente se envolveram para lançar o game Space Channel 5, que sairia inicialmente para o console da SEGA, o Dreamcast, e na sequência sairia para a Playstation 2. O Michael mostrou interesse, na verdade, em fazer parte deste game por conta de uma reunião que ele teve com um dos funcionários da SEGA, o Shuji Utsumi, já que ele tinha ainda interesse em fazer aquele game que eles haviam debatido lá em 92, uma sequência do Moonwalker e tal, então ele queria colocar isso em prática. Já o Shuji Utsumi... Já o Shuji Utsumi... Já o Shuji Utsumi disse que não teria como fazer isso de maneira tão rápida, porém eles estavam com um game que estava faltando um mês para ser finalizado, um tal de Space Channel 5, que era um game musical, e que ele poderia, talvez, encaixar a participação do Michael Jackson, mesmo que fosse uma ponta ali, neste jogo, né? O Michael concordou, então o pessoal correu lá para redesenhar um dos personagens ali com a aparência do Michael Jackson e colocar uns movimentos característicos de dança do Michael, né? Pessoalmente, o Utsumi não gostou muito, dado o resultado, mas ele ficou surpreso quando o Michael gostou, aprovou e ainda dublou o personagem, cedeu ali a sua própria voz para fazer parte do game. Um ano depois, em 2000, a empresa Midway Studios San Diego estava desenvolvendo um bem-humorado game de boxe chamado Ready to Rumble Boxing Round 2, que novamente, em parceria com a SEGA, sairia para o console Dreamcast. Michael novamente apareceu no projeto, inclusive posando como modelo para a captura de movimentos do seu lutador e ainda cedendo a dublagem, mesmo que, desta vez, ele está falando em uma voz bem mais grave, bem diferente do que a gente costuma ouvir o Michael, né? Em seguida, na sequência do game Space Channel 5, que viria sair Space Channel 5 Part 2, desta vez, o Michael Jackson teve um envolvimento muito maior do que no game anterior, inclusive aparecendo na capa do jogo, com o seu personagem Space Michael. Novamente lançado para Dreamcast e PlayStation 2, o game fez um sucesso estrondoso no Japão, tendo venido 50 mil cópias só na primeira semana de lançamento. E agora, o que eu vou aproveitar lá atrás, vamos falar desse projeto que o Michael trabalhou lá em 93 e que a gente tinha muito pouco conhecimento e informações a respeito, né? Na verdade, o que a gente tinha era isso aqui, essa fotinha em baixa qualidade do Michael Jackson em um possível game da SEGA. Lembra que quando o Michael foi lá em 92, brincou naquele AS1 e ficou muito empolgado? Então, na verdade, eles estavam produzindo um game chamado Scramble Training, que contava com a participação do comandante Jackson, né? Que eu era o próprio Michael Jackson em tempo real ali, em vídeo real, dando informações e orientações como um guia, quais botões apertarem e tal, para o jogador. Que iria jogar dentro do AS1, né? Esse modelo de simulador. Esse simulador, que era grande, como você pode reparar, né? Ficava nos centros de entretenimentos da SEGA aí, espalhados pelo mundo, né? Neste caso, esse aí ficava em Londres. Em uma convenção que se chamava SEGA World. Porém, em 2022, absolutamente do nada surgiu aí no YouTube a participação completa do Michael Jackson em qualidade alta neste game Scramble Training. Isso aconteceu porque em 2022, um rapaz chamado Ben Beasley, lá no Reino Unido, foi a uma venda de garagem qualquer e quem estava fazendo essa venda de garagem era o filho de um falecido pai que havia trabalhado na SEGA e que tinha alguns itens ali no porão ali, jogados e tal, que ele não fazia mais uso. Então, ele vendeu para o Ben Beasley essa fita aqui, que quando ele chegou em casa e foi assistir, era nada mais ou nada menos do que toda a participação completa do Michael Jackson em Scramble Training. Ou seja, além de Moonwalker, a sequência que o Michael Jackson meio que queria trabalhar foi lançada pelo menos nos centros de convenção aí da SEGA, né? Porém, o Michael, como a gente pôde ver em 99, ele queria algo mais, ele queria uma participação dele como protagonista em um game da SEGA, né? Por conta de que Scramble Training ele era muito restrito, era só para quem ia no parque e era um console muito gigante para se ter em casa, não era doméstico. Então, talvez por isso a gente tivesse tão pouca informação, né? Antes desse rapaz aí adquirir essa fita totalmente por acaso lá no Reino Unido. E hoje, a parte do Michael está aí postada pela eternidade aí no YouTube para a gente poder contemplar. Fala, pessoal! Se você quer contribuir com a Rede Media Fan Forum e todos os seus projetos, basta adquirir um dos livros que eu traduzi exclusivamente, tanto o All The Songs, todas as músicas, como também o Remember The Time protegendo o Michael Jackson em seus últimos dias. O link para a compra dos dois está aí na descrição do vídeo. É só você ir lá e clicar e fazer a sua compra. Então, mas é isso, pessoal! Vocês gostaram deste resumão do Michael Jackson com a SEGA? Quer conhecer mais a respeito do Michael Jackson Video Games? Tem nosso post no Instagram lá que você pode curtir. O link está aí na descrição com mais participações do Michael Jackson Video Games. Só que se você quiser aqui um vídeo novo a respeito de Michael Jackson Video Games, tem muita coisa interessante que a gente nunca abordou, inclusive, que eu acabei descobrindo. Comenta aí embaixo se você gostou. Quem sabe assim a gente trabalha, a gente produz o conteúdo para vocês, certo? Assiste esse vídeo aqui bem interessante, que é um dos primeiros vídeos aí do Media Fan Forum. Top 5 jogos com Michael Jackson. E esse outro aqui que é o envio mais recente da gente. Se você gosta de Michael Jackson, considera que você vai clicar e vai deixar o seu like maroto, na verdade. Obrigadão por terem assistido. Eu sou o Daniel Jackson. A gente se vê no próximo vídeo. Então, aqui, brigadão!